...a abertura com as mídias no processo de escolarização dos anos 60. Processo não, na tentativa de escolarização dos anos 60. O Ivan Illich fala uma coisa muito legal quando ele fala de escolarização, porque apesar da proposta ser um pouco mirabolante e ter consequências extremamente nefastas para a organização social, a escolarização, o que ele propõe é uma coisa interessantíssima, que ele diz o seguinte, que o sistema educacional, na verdade, criticando o sistema educacional, ele diz o seguinte, o que a gente precisa para o sistema educacional são só três coisas, não precisa de mais nada. A gente precisa que todos que queiram aprender tenham acesso aos recursos que estão disponíveis. Primeira coisa que o sistema educacional tem que fazer. Você tem que poder capacitar todos que querem compartilhar alguma coisa para que eles possam encontrar quem quer aprender, fazer a conexão entre as pessoas. E todos que queiram tornar público um assunto, que tem algum desafio, alguma coisa que eles queiram ensinar ou pôr ao tom público para que as pessoas tenham acesso, para que eles coloquem isso num espaço onde as pessoas possam saber desse desafio. Ou seja, você tem que propor alguma coisa que você queira aprender, você tem que poder encontrar pessoas que possam te ajudar e você tem que ter os recursos disponíveis para fazer isso. Então, para ele, na época, a ideia de uma escola era estranha, porque não respondia a essas demandas.